De imediato vamos então ao primeiro palestrante deste primeiro Fórum da Liberdade, que é o senhor Roberto Campos, senador da República, ex-ministro do Planejamento, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e na Inglaterra, fundador, diretor, superintendente e presidente do BNDES, nacionalmente conhecido por sua filosofia liberal e por sua luta pela liberdade de mercado. Com a palavra, o senador Roberto Campos. Senhor presidente, senhores membros da mesa, minhas senhoras e meus senhores, Antes de ferir o tema que me foi proposto, a nova Constituição e a economia nacional, gostaria de sugerir para a agenda liberal dois temas. A destruição dos mitos que enevoam o entendimento popular e a correção de definições, de formações culturais que a viciam. Os mitos são o mito do Estado motor da industrialização, o mito do capitalismo selvagem, o mito do modelo exportador, o mito das riquezas minerais. Que dizer quanto ao primeiro mito? A vulgada populista pretende que a industrialização brasileira não teria ocorrido sem a infraestrutura que somente o Estado poderia criar. Isso é uma mentira. A industrialização no eixo Rio-São Paulo é atribuível a três fatores. As divisas do café, os imigrantes e a Brasilia um light and power. Sim, foi a light canadense, o grande agente de industrialização, como foram os ingleses a construírem ferrovias e portos. Para esta festa pioneira não foi convidado o governo. Foi a demagogia tarifária do governo que inviabilizou a presença, seja da empresa privada estrangeira, seja nacional na infraestrutura. O segundo mito consiste em atribuir as injustiças sociais e a concentração de renda no Brasil ao capitalismo selvagem. Ora, bolas. A verdade é que o Brasil nunca foi capitalista, nem selvagem, nem civilizado. Essencial ao ethos capitalista são três coisas. Propriedade privada dos meios de produção, liberdade de preços e liberdade de acesso ao mercado. O Brasil satisfaz parcialmente a primeira dessas condições. Parcialmente porque a presença do Estado é dominante na infraestrutura, na indústria pesada e no setor energético. O Brasil é ainda um país neomercantilista, onde predomina aquilo que Hermann de Soto chamava de voluntarismo centralista. Ou seja, um capitalismo sem concorrência, uma oferta e demanda de privilégios monopólicos usando a máquina do Estado. Somos a república dos alvarás, onde todo mundo quer reservas de mercado. Isto é, o direito de produzir o que o consumidor não quer. Exemplos abundam. Monopólio de petróleo considerado essencial à segurança nacional. Se isso acontecesse, os sete países mais fortes do mundo capitalista, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, Itália, França e Canadá, seriam inseguros. Na realidade, o monopólio da Petrobras é complexo, é fetiche de país subdesenvolvido, que precisa de mitos para se proteger contra a eficiência. Um segundo exemplo é a reserva de mercado da informática, a qual, sem amparo legal, está sendo estendida pela tecnocracia, a química afina, a mecânica de precisão, a biotecnologia, ou seja, precisamente aos setores dinâmicos, onde se processa uma crescente integração ao nível mundial. Somos hoje um país bizarro, onde a cópia é mais cara que o original, e onde o governo dá generosos incentivos à obsolescência planejada. A Constituinte acaba de criar, aliás, um terceiro exemplo, a reserva de mercado para os advogados, texto votado anteontem, segundo o qual o advogado é indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações na forma da lei. Perguntei-me a mim mesmo, qual é a razão dessa aberração? É que 168%, ou cerca de 30% da Constituinte, são advogados. E os procuradores são o mais organizado lobby do Brasil. Bem dizia o professor Bulhões, meu colega do Ministério, que o país devia abolir a carreira de procurador e criar a de achador. O terceiro mito é o do modelo exportador concentrador de renda. Meu senhor, esse modelo é asiático, e na América Latina só começa a ser praticado pelo Chile. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. As exportações estão entre 9% e 10% do PIB. As importações são 5%, excluído o petróleo, cerca de 3% do PIB. Modelos exportadores são os tigres asiáticos, onde Taiwan, uma ilha menor que o Espírito Santo, exportou no ano passado 55% do PIB, ou seja, uns 53 bilhões de dólares, o dobro do Brasil. Na América Latina, somente o Chile está conscientemente montando um modelo exportador com exportações beirando 30% do PIB. O outro mito é o das riquezas minerais. Esse mito resulta da confusão entre recurso e riqueza. O Brasil, o México e a Indonésia são ricos em recursos naturais, mas são pobres de renda. O Japão, a Suíça e a Singapura não têm recursos naturais e são ricos. Recursos do subsolo são apenas cadáveres geológicos, que só se transformam em riqueza quando se lhe adicionam três ingredientes, capital, tecnologia e acesso aos mercados. Ignorando esses fatos rudimentares, o Brasil parece estar possuído de uma xenofobia minerária. Propaga-se que o solo brasileiro está sendo ardentemente cobiçado e volutuosamente explorado por multinacionais. Os fatos são diferentes. A mineração representa menos de 5% do PIB. A área lavrada representa menos de 1% da área total do país. 74% das concessões de pesquisa e 72% das concessões de lavra estão em mãos nacionais. O Brasil importa muito mais subsolo alheio do que exporta, pois dos 150 minerais necessários à civilização industrial, o Brasil exporta apenas 43. E exceto no tocante o minério de ferro, manganês, minério de alumínio, minérios e ferros-ligas de nióbio, não tem peso importante no converso mundial. Com um rico subsolo, o Brasil é gigoludo subsolo alheio. Consideremos agora as deformações culturais que herdamos do ingênuo e patético desastre do Plano Cruzado. A primeira é a cultura da moratória. Três eram os objetivos da chamada moratória soberana. Notem a contradição dos termos. Moratória soberana. Três eram esses objetivos. Primeiro, provocar reformas no sistema financeiro internacional. Segundo, deflagrar um efeito dominó que levasse a América Latina a uma moratória generalizada. Terceiro, detonar o efeito Kubitschek. Isto é, uma explosão de fervor nacionalista. Os resultados foram opostos aos pretendidos. A América Latina aproveitou a oportunidade para composições mais favoráveis com os credores. O sistema financeiro internacional pagou para ver o nosso bluff. E o efeito dominó se verificou internamente. Os estados deixaram de pagar o tesouro. As estatais deixaram de pagar os empreiteiros. E os devedores aos bancos se declararam insolventes. Mais grave, meus senhores, que a devastação financeira da moratória foi o impacto cultural negativo. A perda do sentido de responsabilidade contratual. A ética contratualista é elemento essencial do capitalismo. E essa ética foi destruída pela cultura da moratória. Um segundo subproduto foi a cultura anti-empresarial. Diabolicamente, o governo induziu a população a confundir efeito com causa. Inflação passou a significar alta de preços, quando ela resulta da expansão monetária. Confundidos causa e efeito, o governo que expande a moeda se inocentou. E o empresário que pratica preços tornou-se o vilão da peça. Os liberais se devem mobilizar para corrigir essas deformações culturais. A cultura da moratória e a cultura anti-empresarial. Passemos agora ao tema central. A constituinte e a economia brasileira. A primeira coisa a dizer é que a constituinte não fez erros. Ela é um erro. Não tendo havido ruptura das instituições, bastaria um emendão, abolindo a emenda constitucional número 1 da junta militar e eliminando alguns poucos dispositivos autoritários da constituição de 1967, votada como congresso atual por um congresso transformado em constituinte. Contemporizando com as esquerdas, Tancredo Neves expulsou a tese da nova constituinte. Conquanto realista e mineiro que era, provavelmente não queria mais do que um emendão. As esquerdas desejavam uma constituinte, simplesmente para mudar o quórum, ensejando a adopção de medidas socializantes por uma ocasional maioria absoluta, sem a incômoda exigência dos dois terços. A constituinte não é mais do que um carnaval cívico para a mudança de quórum. Então, estamos repetindo com 14 anos de defasagem o erro da constituição da Revolução dos Cravos de Portugal. O pior é que, como diz o atual primeiro-ministro de Portugal, Cavaco Silva, as constituições fazem besteiras por maioria absoluta. E depois são precisos dois terços para corrigir as besteiras. O desafio brasileiro nunca foi fabricar constituições, sempre foi cumpri-las. Já fabricamos sete e descumprimo-las todas. Aliás, o vício é latino-americano. Segundo o professor Keith Rosen, as nações latino-americanas, desde sua independência, já fabricaram duzentos e setenta e sete constituições, ou seja, uma média de treze por cada país. O Brasil está abaixo da média e terá sucessivos ataques de constitucionalite. O que dizer do texto constituinte? Chamá-lo de dicionário de anseios e aspirações, como diz Henry e Maxud, é um tratamento caridoso. Mais realista seria chamá-lo de besterol. É um debate de perguntas ausentes. As perguntas fundamentais, quais são as consequências e quem vai pagar a conta, não são perguntadas. Não se distingue entre concessões onerosas, direito à vida, palavra, locomoção, liberdade de opinião, liberdade de religião e conquistas onerosas, que devem ser ajustadas à capacidade de pagamento da empresa e do constituinte. Fala-se em conquistas sociais, em avanços sociais, como se fosse possível eliminar a pobreza por decreto. A passagem difícil da pobreza para a riqueza seria meramente uma questão de fabricar alguns dispositivos constitucionais generosos. Sentiremos, em breve, na carne, aquilo que Ivan Mises chamava as consequências não pretendidas da ação humana. Por exemplo, a perspectiva de ressurreição da estabilidade de emprego, assunto afinal diferido para a lei complementar, bastou para desativar a contratação, encorajar a automação e provocar despedidas. Pois nenhuma empresa pode garantir a estabilidade do emprego, se ninguém lhes garante a estabilidade do faturamento. Procura-se beneficiar as mulheres parideiras, mediante a ampliação das férias maternidades para 120 dias e 8 dias para o pobre pai gestante. Costume que existe entre os índios carajás e também na Polinésia. As mulheres que tenham filhos, em dois anos consecutivos, ganharão 26,66 salários para trabalhar em 14 meses, além da obrigatoriedade das creches. O empresário que tenha de cortar custos num ambiente competitivo, preferirá contratar solteiros e virgens. Este último Estado, pouco dudadouro e de difícil verificação. Contratará mulheres de trompas ligadas ou coroas na menopausa. Os constituintes conseguirão, afinal, que os empregados pratiquem justiça social para com as coroas, que terão mercado preferencial. A limitação das horas de trabalho a 44 horas semanais não faz sentido em atividades sazonais, nas quais há trabalho no pique e horários reduzidos na entre-safra. O turno de trabalho de 6 horas de revezamento tornará algumas indústrias não competitivas na exportação. Reduzirá a renda dos oristas e será fisicamente inviável nas plataformas marítimas da Petrobras, que não podem ser esticadas para acomodar um novo turno. Tudo isso revela enorme desconhecimento fático dos fatos, ignorância do que seja uma Constituição e o voluntarismo ingênuo de legislar preceitos uniformes para empresas grandes e pequenas, prósperas ou deprimidas, contínuos ou sazonais, em fase cíclica, expansiva ou recessiva. Conquista só se realismo nas negociações empresa por empresa, em que as opções se coloquem concretas. Mais salários e menos empregos ou mais empregos e menos salários. Como explicar o irrealismo dessas proposições? Parte da explicação é que dos 559 constituintes, nada menos que um terço, 186, são advogados, sem compromissamento direto com a propriedade ou a função empresarial. Não é à toa que o texto constituinte privilegia o advogado como inviolável e que uma corporação específica, a OAB, particularmente ignorante em economia, uma ignorância quase desumana, a OAB é mencionada cerca de seis vezes no texto constitucional. Uma corporação. Atrás disso, vem naturalmente professores, médicos, garimpeiros e seringalistas, que são todos tratados especificamente no texto constitucional. A classe diretamente ligada ao processo produtivo, empresários, industriais, administradores e agropecuaristas, totaliza 115, ou seja, um 20% dos constituintes. O restante, jornalistas, professores, economistas, servidores públicos, bancários, militares, políticos, profissionais e outros, somam seus advogados para constituírem uma vasta maioria, a burguesia intelectual. Esta é uma constituinte dominada pela burguesia intelectual, que encara com tédio, indiferença, o esforço empresarial e o lucro. Etimologicamente, a Península Ibérica sofre da identificação da raiz latina do lucro com logo no português e com ganância no espanhol. No idioma inglês, profit vem de professere, conceito ligado à eficiência e ao sucesso. O que dizer, meus senhores, do Centrão? Tenha a seu crédito ter evitado um texto péssimo, o da Comissão de Sistematização, substituindo-o por um texto apenas ruim, o que já é em si uma tarefa meritória. Infelizmente, o Centrão está longe de ser um agrupamento liberal. Todos são favoráveis à liberdade política, mas não acham que ela tenha como cumprimento necessário a liberdade econômica. No plano econômico, há quatro vertentes, a assistencialista, a nacionalista, a protecionista e a corporativista. Os assistencialistas acreditam no Estado benfeitor, esquecendo o aforismo de Tolstói, segundo o qual, sempre que alguém tem alguma coisa a distribuir, pode ficar certo que ele tomará a primeira conta de si mesmo. Os nacionalistas refutam a poupança externa sem mobilizar a poupança interna. Os protecionistas adoram as reservas de mercado, os incentivos e os subsídios. E os corporativos querem favores especiais para as suas corporações. Teremos talvez a Constituição mais corporativista do mundo, pois que mencionamos como entes especiais os professores, os médicos, os garimpeiros, os seringalistas, os procuradores, que, como já disse, infelizmente são mais numerosos do que os achadores. Todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais do que outros. A batalha que já começou ontem é a do sistema tributário, onde a controvérsia fundamental é a distribuição de receitas entre o Poder Central, os Estados e os municípios. O projeto envolve uma redução de cerca de 20% ao longo de cinco anos nos recursos do Poder Central, principalmente em favor dos Estados. A União pretende que isso a tornaria inviável, o que não é necessariamente um desastre. Várias funções teriam que ser transferidas às unidades federativas que teriam de absorver novos encargos. A União, para se defender, deixaria de liberar recursos infracionários para atender à emergência estaduais, reteria o fundo de participação para os Estados tradicionalmente caloteiros e não poderia mais desperdiçar dinheiro em projetos megalomaníacos, como o duplo programa nuclear, o subanalino nuclear, e outros macro-erros. Substituiríamos macro-erros federais por micro-erros regionais, o que já em si é uma vantagem. Premida por recursos, a União teria que dar mais atenção ao programa de privatização, subproduto saudável. Paralelamente, a fusão de impostos no chamado I-Semão não só simplificaria a coleta, como permitiria desgravar a exportação de alguns impostos, como os de petróleo e energia. Consagra-se, entretanto, na Constituinte, o progressivismo tributário, uma forma elegante de confisco, uma forma sexy de confisco. Concede-se perigosamente a concessão do direito de tributar a renda pelos Estados. Isso é uma imitação da praxe americana. Institui-se um posto sob grandes fortunas. Imitação do socialismo francês, que lá teve efêmera duração e que aqui também se provará conflituoso e pouco rentável. Nos próximos, nas próximas duas semanas, entrará o capítulo crucial da ordem econômica, subdividido em três capítulos, princípios gerais, reforma urbana e reforma agrária. Mesmo o texto do Centrão, bem superior ao da sistematização, não é de entusiasmar a ordem liberal. Fala-se na função social da propriedade. Designa-se o Estado como agente normativo da atividade econômica, exercendo, notem, funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado. Em suma, o Estado falido, que não sabe o tamanho do seu déficit, brincará de Deus, como agente normativo e indicativo. Mas isso já representa um progresso, comparativamente ao projeto da sistematização, que criava um Gosplan Caboclo. As controvérsias gerarão em torno de quatro temas principais. A definição da empresa nacional, a questão da mineração, a questão dos contratos de risco e a distribuição de petróleo. No texto do Centrão, se reproduz primeiro a definição clássica do Código Comercial. Serão consideradas empresas brasileiras aquelas constituídas sob as leis do Brasil e que aqui têm a sua sede de direção. Mas, cedendo a pressão dos protecionistas, nacionalistas e corporativistas, cria-se uma subespécie, a empresa brasileira de capital nacional, cujo controle de capital votante esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas no exterior. Um acionista majoritário brasileiro aposentado que vá passar o resto da vida em Cascais, pela sua ausência, desnacionalizará a sua empresa. O objetivo dessa discriminação entre empresas de primeira classe e de segunda classe, obviamente inepta, num momento em que todo mundo, inclusive Rússia e China, cortejam as multinacionais como um produto escasso e desejável, é preservar um gancho para subsídios especiais às indústrias protegidas por reservas de mercado, como a informática. Entretanto, o texto do Centrão já é um melhoramento em relação ao da sistematização, onde a caracterização da empresa brasileira de capital nacional teria que ter controle controle não só permanente, mas decisório e incondicional, o que inviabilizaria juridicamente as joint ventures, indispensáveis, sobretudo, na área da alta tecnologia. Estou prestes a terminar e peço a tolerância do ilustre presidente. Os outros pontos controversos são a mineração, os contratos de risco, a distribuição de petróleo. A diferença é que, na sistematização, é vedada a exploração estrangeira de minerais, enquanto o Centrão só não a permite em faixa de fronteiras ou terras indígenas. Os contrastes de risco, a vedação aos contrastes de risco, provavelmente cairá, porque a própria Petrobras se sente, por isso, prejudicada, de vez que tem contrastes de risco no exterior. Na questão da distribuição de petróleo, parece pacífica a manutenção do status quo, mas movimentos estão surgindo, particularmente no Paraná, para reservar 50% da distribuição a pequenos distribuidores que teriam seus primeiros, teriam seus pequenos cartórios protegidos. Na questão da reforma agrária, o grande debate é sobre se a posse ou somente o uso da propriedade seria condicionado ao exercício da função social. O debate se deslocará da constituinte para a legislação complementar. Obviamente, o ponto de vista liberal é que a função social da propriedade é apenas uma, é proteger a liberdade do indivíduo. Há absurdos vindouros nos capítulos ainda na vontade votados de ciência e tecnologia, onde se declara que o mercado interno é patrimônio nacional, o que tornaria qualquer união aduaneira uma perda de patrimônio. A empresa genuinamente nacional teria que ter controle absolutamente incondicional da tecnologia cedida, o que tornaria inapetitosas para as empresas estrangeiras tecnologicamente avançadas cederem tecnologia ao Brasil. É desejável e possível que no segundo turno, por medidas supressivas, se consiga abolir alguns dispositivos mais absurdamente irrealistas, como a licença paternidade, o horário de seis turnos de revezamento e talvez o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. estima-se que o somatório dos novos encargos, entre parênteses, conquistas sociais, represente um impacto direto e imediato na média das empresas de cerca de 19,54%, a repercussão indireta mais 8,95%, e os impactos imediatos 10,99%, ou seja, um total de quase 40% de encargos salariais. Um custo dessa mão de obra, o custo dessa mão de obra terá, obviamente, repercussão diferente conforme o tipo de empresa. As empresas mais afetadas serão as tésteis, as químicas, as petroquímicas, calçados e vestuários, aço, minérios e materiais não metálicos. Como veem, estou terminando para a tranquilidade do nosso moderador. pelo que vejo, já a gente olhando o relógio, mas, como dizia um orador inglês, a gente, o orador, nunca se deve inquietar quando vê gente olhando o relógio. A inquietação só vem quando eles começam a sacudir o relógio. Como veem, as perspectivas não são boas para as causas liberais. A Anglo-Saxon Crónica, a Crónica Anglo-Saxon do ano 1067, há mil anos atrás, começava com a seguinte frase, este é, em verdade, um tempo duro. Mil anos depois, nossa crónica poderia também assim começar. Este é verdadeiramente um tempo duro. mas há um raio de esperança. A falência do Estado, como dizia Paul Johnson. O Estado foi ao mesmo tempo o herói bem-fazejo dos anos coletivistas dos 70 e ao mesmo tempo o central facasso dos tempos modernos. O Estado falido está pedindo moratória aos seus empregados e revelando sua central perversão de destinar os recursos do contribuinte exclusivamente ao pagamento do pessoal, esquecendo-se que o contribuinte paga impostos para ter obras e serviços e não para sustentar a burocracia. O Estado falido deve ser executado e pagar um resgate. O resgate será dar-nos a liberdade econômica como complemento à liberdade política. Como a abertura política sem a liberdade econômica será simples caniço que se vergará a primeira das várias tempestades que a história nos reserva. Enquanto continuarmos a preferir a fantasia à realidade a mentira insinuante à verdade calcinante o conforto cálido da paixão à luz segura da razão. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos